Fala aí pessoal, beleza? Quem tá falando é o Bruno Sou aqui da cidade de Guaratinguetá, São Paulo E venho aqui apresentar pra vocês aí o meu aquário Tá, meu aquário Vou começar pelas medidas dele Ele tem 60 por 60 Por 40 de fundo 60 por 60 por 40 Aqui embaixo eu fiz um sisteminha de tocas interligadas Então tipo o peixe entra nessa primeira toca aqui Ele sai nessa daqui Ele sai nessa daqui Ele sai ali em cima Aí aqui eu tenho a loja no canto ali Tem aqui um tronquinho que eu tô fazendo um bonfai aqui de nível de Java Tem ali mais um pouquinho de loja Vou colocar nesse canto de cá Mascar a bomba Ali também é onde tá mais ou menos Pupadinho ali atrás Vou colocar mascar a bomba também Mas isso aí mais pra frente Tá Aqui na lateral dá pra vocês verem melhor Eu tenho ali esse bocato fértil Uma camada de areia pra tá isolando E a grama sintética Coloquei aqui na grama sintética Pra poder facilitar no momento da minha TPA Porque a areia Se você colocar só a areia na hora do TPA Vai sugar muita areia Assim como a grama sintética já suga Bastante areia Então Bom, vamos lá Os meus peixes são Eu tenho uns 5 tricogasters azul Tá Tem um outro ali embaixo Tem um outro ali Tem um que ele vive mais escondido do que pra fora Fica mais nas tocas lá dentro Aí eu tenho Dois danos Que é esse daqui Tem esse um aí E tem um outro ali que nada um pouquinho mais rápido Tenho 5 espadinhas Que estão aí Sendo que essa daqui tá barrigudinha Vai soltar os alevinos logo logo E tenho Aqui 10 espadinhas É, paulistinha 10 paulistinha 5 espadinhas E 5 tricogasters azul E os dois danos Esse um aí Bom, vamos lá Meu sistema de filtragem Tá Meu sistema de filtragem Ele foi Feito com PVC Tá vendo? Eu fiz umas fissuras ali No cano de PVC Embaixo ele tá aberto Coloquei apenas uma esponja Bem porosa Embaixo Pra tá fazendo a sucção ali Do nosso Na parte de baixo Ele ficou bem potente Tá Ele é tipo um canister Aí ele sai aqui por cima Aqui tem um registro Que eu coloquei pra regular A vazão de água depois Aí a água desce Passa ali Pela Filtragem mecânica Depois a filtragem biológica Sai lá por baixo Aí sai o cano por trás do aquário Por trás do aquário Lá sai o cano E vem aqui Nessa eletrobomba Que é uma bomba de Tanquinho de lavarrupa E a bomba joga de volta pra cima Aqui eu fiz como se fosse Um Aqueles lili pipe Que a turma fala Pra poder devolver a água Sem dar muita porrada Na água Porque a bomba Ela é meio forte Então Se deixar muito Muito forte Ela bate muito na água Faz muito bagunça Aí eu deixei desse jeito Que eu gosto da água Assim mais Mais tranquila E ali atrás Eu tenho um termostato De 50 watts Ele é um termostato Meio fraco Pra esse aquário Porque na verdade Esse termostato É de um outro aquário meu De 58 litros E eu acabei aproveitando Nesse aquário Porque o meu de 58 Tá desativado Os peixes deles Estão aqui E É isso aí Tem muito o que falar Não Não vou falar A respeito de ração Nem nada disso Que a gente não tá sendo Pago pra isso Mas Aqui embaixo eu tenho São pedras de miracema Tá A pedra de miracema Pra quem conhece Ela tem três cores Ela tem Amarela Tem a cinza E tem uma outra Que é mais um pouquinho Esbranquiçada Eu usei essa unha Amareladinha Pra formar Como se fosse uma rua Ou algo do tipo Eu costumo dizer Que isso aqui É a minha aldeia Dos hobbits Quem assistiu O filme dos hobbits Lembra das casinhas Nos barrancos E é isso aí Com o tempo Eu vou arrancar As pedras E a minha intenção É que o musgo de java Se espalhe Por todo o carpete E tome conta Aí ele tomando conta Do carpete Conforme passar o tempo Eu vou tirando As pedras Devagarzinho Essa é a minha intenção Mas futuramente Vamos ver Naquele canto ali Se vocês observarem Já não tem Nem grama sintética Naquele canto É só areia mesmo E umas pedrinhas Segurando ali Um pouquinho A vazão da areia Beleza pessoal Obrigado a todos